Amigos, Mazé, a gente está aqui, os fãs já estão aqui chegando ao lado dela, procurando ela, os fãs, tem muitos fãs, né? Com inveja, com inveja. Tem muita gente que não quer deixar eu seguir a carreira, é pra dizer nas gravadoras, que é pra empancar a língua desse povo, que não quer deixar eu seguir. Manda um recadar aí pros invejosos, que tem inveja de você por causa da rústica. Invejosos que tem inveja, que vão se danar. Muito bem, Mazé, Mazé, você que é um sucesso internacional de tapetim, manda agora também um recado para aqueles que estão com dor de cotoveira por causa do seu sucesso. Vai com dor de cotoveira, manda um sucesso. Muito bem, Mazé. Manda um recado pra Mário Batista, para a Fernanda Maiara Maraíza e Margarete, e Paula Fernanda e a Meia, e a Mário Rubinho Batista, onde eu estiver, se estiver me ouvindo. E ofereço a você a canção do mundo novo. Muito bem. O mundo novo que me ama, o mundo inteiro que me ama, para o Mário Rubinho Batista, o mundo novo que te ama. Diga aí quando é que vai ser o lançamento do novo CD. O novo CD, eu vou gravar aí, já vou no CD, mas espero você vir, Mário Batista. Gostei porque eu não tenho condições, eu sou pobre, nem montando o carro mais. Mas, mas tenha um sucesso, mas tenha um sucesso nas mãos, né Maria? Chega, tá vendo? Entra aí, para você ficar mais... Olha, ela agora vai fazer um novo vídeo, preste atenção, preste atenção. Eu vou estar ajudando aí, coração.